Estão sendo investidos e exercer uma fiscalização efetiva. Acho que essa é a melhor maneira de se combater a corrupção. Atento, vigilante e transparente, sem segredo, sem mistério, abrindo tudo para a população. O político não pode ter mistério, não pode ter segredo, não pode ter coisa escondida. Tem que ter uma vida aberta. E é isso que combate e previne a prática da corrupção e do desvio de conduta. Eu, como promotor, trabalhei durante 15 anos numa promotoria que processa políticos ou administradores públicos por atos de improbidade, desvio no patrimônio público. E procuramos levar essa prática de vigilância, de observância, para o exercício do nosso mandato também. Olha aqui, pelo portal de voz, a gente filtrou lá, depois, todas as perguntas do portal de voz serão encaminhadas ao deputado Fernando Capês. Mas, de sumaré, a dona Rosa pergunta o seguinte, ela diz o seguinte, eu não conhecia pessoalmente esse deputado e gostaria de saber o que ele defende na Assembleia. Por exemplo, sou defensora dos animais e acho que nesse assunto a legislação é muito fraca. Por que ele não pensa nisso? Bom, nós propusemos ao Ministério Público de São Paulo a criação da promotoria de defesa dos animais. E deve ser criada ainda esse semestre. Temos um projeto de lei também que define quais são os atos considerados crueldade contra animais. Estabelece punição àqueles que assim o fazem. Então, nós temos atuado também nessa linha e se você entrar no nosso site, que é o nosso nome, www.fernandocapês.com.br, você vai ter oportunidade de verificar toda a nossa atuação na defesa dos animais. Sejam animais domésticos, sejam animais silvestres. Deputado, o Rui está nos vendo aqui em Campinas e pergunta o seguinte, o salário do APM está defasado. O que o senhor pretende fazer para melhorar o nosso salário, pois sabemos que o senhor defende esta causa? Bom, se você pegar as nossas propostas, eu tenho pelo menos umas 40 sugestões para melhorar as condições de trabalho e os vencimentos das polícias. Seja pela criação de adicionais. Eu propus em 2007 a incorporação do adicional de local de exercício aos vencimentos do policial militar e civil, para que quando ele se aposente, ele não perca esses adicionais. Eu consegui transformar em lei a manutenção do adicional enquanto policial ferido em serviço está se recuperando. Consegui transformar em lei uma proposta também que impedia que a instalação de sindicância acabasse com a licença-prêmio do policial. Estamos agora lutando para antecipar para 25 anos a aposentadoria das policiais femininas e criar o posto imediato também para os oficiais. Além de ter mantido o posto imediato para os praças, que chegou a ameaçar a ser retirado e nós não deixamos. Tem muita coisa, no nosso site tem, olha, não faltam sugestões e indicações para melhora de condições de salário e trabalho para as nossas polícias militar e civil. Como é que eu faço para entrar no site do deputado? Olha, www.fernandocapês.com.br. Então, o site é o meu nome. Lá tem todos os projetos, as sugestões, tudo o que você pode, tudo o que você necessita. O pessoal da suíte, é muito bom, já está lá na tela, já está o endereço para quem quiser ver. Mas vamos voltar às ruas, as pessoas estão sequiosas para fazer perguntas. Vamos abrir o canal direto das ruas de Campinas para que o deputado responda ao vivo aqui na TVB Record. Eu sou Kátia, sou monitor escolar, gostaria de saber do deputado qual o projeto que ele tem para Campinas em relação à habitação. Bom, habitação é você, é conseguir financiamento, crédito para a casa própria. Esse crédito se consegue tanto por meio do Estado quanto por meio da União. Não há muito segredo. É obter o crédito e estimular as políticas habitacionais, promover reformas urbanas, urbanísticas. Agora, isso incumbe fundamentalmente aos poderes executivos. Isso é muito importante dizer. O deputado pode pleitear, ele pode pressionar, ele pode apresentar sugestões, mas cabe ao prefeito, ao governador e à nossa presidenta da República implementar esses projetos. Com o programa Minha Casa Minha Vida, a expansão da CDHU, o trabalho de reurbanização, de criação de loteamentos. Então, tudo isso é muito importante. Mas é bom que a população saiba o que um deputado, o que um deputado compete fazer e o que não compete. Porque é demagogia o deputado chegar e dizer, vou dar casa para a população. Não é a sua função. Essa é a função do poder executivo. Cabe ao deputado fiscalizar e cobrar essas políticas. É isso que eu me proponho a fazer. E, aliás, é o que eu tenho feito ao longo desse meu mandato. Bom, antes de encerrar esse bloco, rapidinho aqui. A região está vendo o programa. O Roberto, lá de São Pedro, pergunta o que pode ser feito futuramente em relação às pessoas que são presas indevidamente? Bom, existe muita, infelizmente, muito assodamento ainda, muita injustiça. E esses atalhos acabam levando, em alguns casos, a prisões ilegais, a questões que configuram verdadeiro abuso ao direito do cidadão. Hoje, o Código de Processo Penal já estabelece o direito à indenização por erro judiciário. E caso haja uma atuação desastrosa, que provoque uma clamorosa injustiça, o cidadão tem direito de recorrer ao judiciário. Se ele não tiver condições de contratar um advogado, um defensor público faz esse trabalho para ele e ingressar com uma ação pedindo uma indenização. É claro que nada vai compensar o trauma sofrido, os dias de liberdade suprimidos, o atentado à honra, mas a lei prevê, desculpe, a indenização por danos morais e materiais como mecanismo de compensação a esse tipo de lesão, a esse tipo de dano. Então, é procurar o defensor público, o representante do Ministério Público ou seu advogado e ingressar com uma ação na justiça, pleiteando a indenização. Pode demorar, mas acaba vindo e o sujeito tem, pelo menos, uma satisfação, uma compensação por aquele mal sofrido. Muito bem, fazemos a última pausa do Notícias em Debate. O programa está passando rapidinho nessa conversa de hoje. Estamos mantendo com o deputado estadual, Fernando Capês, do PSDB. Mas dá tempo de você ligar. Voltamos já. Tchau. 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 E entramos agora no último bloco do Notícias em Debate. Hoje, aqui transmitido pela TVB Record, em Campinas, estamos recebendo o deputado Fernando Capês, do PSDB. O Walter Lopes, lá de Araras, ligou dizendo que em Araras a Polícia Militar se uniu com a Guarda Municipal e a Civil e o resultado tem sido positivo. Bateu com o que eu acabei de dizer, exatamente. É uma experiência bem sucedida e a Polícia Civil também tem feito um trabalho fantástico em Araras. O aparecido mora em Cordeirópolis. Também ligou perguntando o que o senhor poderia fazer para resolver os processos ganhos na justiça contra a antiga FEPASA. Uff. Tem tanta gente na fila. Olha, em 1982, eu era estagiário de direito no escritório de advocacia. O governo do Estado cancelou as indenizações. E aí começou um processo longo. É, infelizmente, é algo que nós temos que protestar. É algo que está errado. De Santa Bárbara do Oeste, liga o Antônio Matias, perguntando o que o senhor tem a dizer sobre as vendas dos patrimônios da extinta Telespe. Olha, eu sou a favor, eu penso que a privatização, ela quando feita nas partes que oneram o Estado, é um benefício. Nós começamos a garantir a estabilidade econômica, desonerando o Estado dos locais em que ele não deveria se encontrar. Acabando com cabides de emprego, acabando com gastos excessivos, com superfaturamentos onde não precisava estar o Estado. E ao aliviar essa carga do Estado, no campo telefônico que nós tivemos, eu lembro do tempo que a gente ficava quatro noites na fila para conseguir uma linha telefônica. Hoje, a linha telefônica era um bem, um patrimônio, um investimento. Hoje não, você consegue facilmente a telefonia móvel, a telefonia fixa, hoje ela tem concorrência. O Estado não gasta nada com isso e tem sido positivo. Então, quando bem feita e quando desonera o Estado de onde ele não deveria se encontrar, a privatização é bem-vinda. Olha, nós temos muitas perguntas aqui, mas rapidinho, tem uma para o senhor responder em 30 segundos, é o Celso de Campinas. O servidor público estadual está sem aumento de salário. Existe algum projeto para aumentar o salário do servidor público? Bom, você sabe, Celso, que é iniciativa privativa do Poder Executivo, qualquer projeto que leve à elevação dos salários. Eu soube que o governo pretende dar reajustes acima da inflação. Isso já foi prometido e vai ser cumprido. Você pega a inflação, o reajuste será acima da inflação. Agora, nós temos muitos servidores no Estado, a maioria deles mal remunerada, e nós temos que tomar providências a respeito disso. Infelizmente, o tempo passou muito rápido e as perguntas que não foram ao ar, por falta de tempo, também serão entregues ao deputado Fernando Capês, e com certeza, pessoalmente, através da assessoria, as pessoas vão ter uma resposta, especialmente aquelas que não foram para o ar. Fernando Capês, deputado estadual, nosso entrevistado de hoje. Deputado, muito obrigado pela gentileza, espero que o senhor volte em breve aqui. Adorei o programa, passou rápido, eu quero voltar muitas vezes. Obrigado pela gentileza, deputado. E para você, uma boa tarde, vem aí o Tudo A Ver pela TVB Record. E até amanhã, às duas, logo após o Balanço Geral.